Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos jogos finalizados no mês. Esse episódio é relativo ao mês de abril de 2015. Nesse mês ficou fraquinho e fraquinho. Eu zerei um jogo só, se bem que é um jogo grande, é um RPG, mas acabei zerando um jogo apenas em duas plataformas. Já explico o porquê. E que jogo é esse? É o Final Fantasy Remastered, no meu caso foi Final Fantasy X. Por que, vamos lá, vamos tentar começar assim por partes separadas. Por que que eu zerei em duas plataformas? Porque esse é um jogo que tem uma feature muito legal, que se chama Cross Save. Então o que é o Cross Save? Eu começo, por exemplo, a jogar no Playstation 3, e eu salvo o meu jogo na nuvem, e quando eu vou jogar, por exemplo, no Vita, eu faço o loading desse save da nuvem e continuo a jogar do mesmo ponto que eu parei no Playstation 3. Então isso me deu uma flexibilidade muito grande, que abriu, eu viajei bastante a trabalho. Então assim, eu joguei muito mais no Vita do que no Playstation 3 em si. Então com isso, é um jogo que eu levei um pouco mais de 60 horas para zerar, eu consegui graças a essa funcionalidade. Porque se eu dependesse só de jogar no Playstation 3, se duvidar, não teria zerado nenhum jogo esse mês. Porque eu não iria conseguir. Porque como eu disse, viajei muito, então acabei jogando bastante no Vita. Então essa funcionalidade de Cross Save é fantástica. Se todos os jogos tivessem isso, ou mais jogos tivessem essa funcionalidade, eu juro para vocês que eu teria mais jogos duplicados, em duas plataformas distintas. Porque realmente isso foi muito bom para o meu caso. Então o jogo. Esse é um jogo que originalmente foi lançado no Playstation 2, e aí saiu essa coletânea remastered com o X e o X-2 no Playstation 3 de no Vita. Então é um clássico Final Fantasy. Ainda tinha aquelas características de Final Fantasy. Final Fantasy XIII o pessoal criticou muito. Eu mesmo joguei o Final Fantasy XIII e não curti tanto. Então o X não, ainda era assim, aquelas características todas de Final Fantasy. RPG tradicional de batalha em turno, tá? Enfim, tradicional, você tem aí três pessoas batalhando, só que você pode alternar com mais algumas pessoas do seu grupo, tá? Então a história. A história eu fiquei muito confuso no início, muito. Sim, o tempo todo falando sim. Parecia um moço, o que é sim? Eu não estava entendendo porra nenhuma o que era assim, o que não era. Então é um jogo que eu demorei 11 horas, mais ou menos, para me engajar. Acho que é por isso até que eu zerei pouco jogo esse mês, porque eu acabei enrolando para voltar para esse jogo. Então eu fiquei jogando muito Pro Evolution. Eu enrolei. Porque, cara, é um jogo que eu não entrei nas primeiras 11 horas. E eu ouvia todo mundo falando, caraca, isso é um clássico. Tem um canal aí de um holandês que eu acompanho, que eu adoro o canal do cara. O cara fala, apesar dele ser holandês, o canal dele é todo em inglês. Ele fala em inglês. Pô, eu já tinha trocado várias informações com ele e ele o tempo todo. Cara, esse jogo é fantástico, esse jogo é fantástico, esse jogo é fantástico. Então eu insisti. E não me arrependo nem um pouco. Depois dessas 11 horas, quando eu comecei a entender o que era o sim, o que eram os monstros que você criava, como melhor entrar numa batalha, como evoluir os meus personagens de uma maneira que eu estava mais preparado para as próximas batalhas. Mas, pô, eu comecei a curtir demais o jogo, demais, assim. Então eu entrei muito na história, basicamente. Sabe que esses vídeos sempre tem um pouco de spoiler, né? Sim, é um monstro que entra lá na terra do Final Fantasy, que de tempos em tempos entra uma calmaria, que é quando esse monstro morre. Só que quem matou esse monstro, que é um summoner, que é uma pessoa que tem condições de chamar, como se fossem demônios, chamar monstros para te ajudar na batalha, acaba virando sim. Então esse summoner, ele tem diversos guardiões que te ajudam na batalha. Então o summoner no Final Fantasy X é essa menina aqui, só que aqui já é do X-2, aqui ela já está com uma arma, isso não é no X não, isso acontece, isso não acontece no X. Então ela é o summoner, e você é esse cara aqui, que você acaba virando, você é de uma outra terra, e por vários motivos, você acaba descobrindo que o sim atual é o seu pai, que matou o sim passado e acabou virando o sim, você vira o guardião dela. Então esse moleque, por que eu também não caí dentro? Nas primeiras 11 horas, ele é chato. Porra, que moleque chato, que moleque irritante, cara. Então assim, ele vai amadurecendo no decorrer do jogo, e aí você começa a entrar mais na história, como eu disse, principalmente na batalha. A batalha, assim, eu achei um pouco confusa no início, esse negócio de summoner, como é que eu evoluía meus personagens. Então eu fiquei um pouco confuso, mas depois eu me engajei legal, e aí achei o jogo foda, foda mesmo, achei muito maneiro. O jogo no Playstation Vita, ele está lindíssimo, ele está mais belo do que no Playstation 3. Aí não sei se é, porque lógico, é uma tela bem menor, no meu caso é uma tela ainda LCD, o meu Vita é a versão mais antiga, não é essas versões mais atuais que mudaram a tela. Então assim, o jogo está muito lindo no Vita, está muito bonito mesmo, tá? Então eu já falei dos gráficos, falei que a história eu achei confusa, mas depois você se engaja e consegue entender. Grinding, RPG, não tem jeito, você tem que fazer. Vira e mexe, você tem que fazer. Então assim, eu fiz muito no início dessas 11 horas, mas depois eu peguei a manha de como evoluir os meus personagens sem ficar fazendo grind, só entrando nas batalhas normais do jogo. Então eu acabei pegando a manha, assim, pô, tipo, pelo menos dar uma porrada com cada personagem, e depois invoco lá os monstros para me ajudarem. Então com isso eu evoluía todos os personagens simultaneamente. E aí você tem uma esfera no jogo, que ele chama de Fury Grid, que é o que você pode começar a evoluir seus personagens. Então, escolher magias novas, aumentar a força do personagem, aumentar a resistência, aumentar a quantidade de spell que você pode usar. Então é um RPG tradicional, que aí você começa a se adaptar. E aí quando eu peguei esse macete, eu passei a fazer bem menos grinding, o que me irritou menos. Porque o grinding para mim em jogo de RPG é chato. Você ficar parado lá duas, três horas, só aumentando o seu personagem sem ter que fazer nada, sem dar continuidade na história, eu acho isso meio chato. Eu acho muita perda de tempo seu, não evoluir a história e ficar só melhorando o seu personagem. Então depois que eu descobri isso no Final Fantasy X, o jogo também acabou saindo muito mais suave para mim. Ficou muito melhor. Então assim, é um jogo que como RPG, pô, maneiro, foda, 10 horas. Assim, eu estou com vontade de encarar o X-2, porque o X-2 é uma continuidade direta. Quando você acaba o X, existe um vídeo que se chama Eterno Calme, que é mostrando sem esse monstro, o que está acontecendo na cidade, o seu personagem principal, aquele menino... Spoiler! Ele some no final do X. Então assim, eu estou muito afim de encarar o X-2, eu só não vou encarar, eu acabei vendo que o X-2 é um jogo menor, mas é um jogo assim, de 48 horas. Cara, eu não estou afim de encarar 48 horas agora, digamos, da mesma história, a mesma continuidade, eu não estou. Então eu vou deixar ficar um pouquinho, passar um pouco o tempo para encarar o X-2. Bom, então de maneira geral foi isso, acho que eu comentei praticamente tudo do jogo, então assim, é um jogo legal, quem tiver oportunidade, vale a pena jogar, só que de novo, tem que ter bastante tempo, como qualquer RPG, tá bom? Então galera, nesse mês como eu falei, eu fiquei só realmente nesse único jogo, então comentem aí para mim quais jogos vocês finalizaram esse mês, mais ou menos quanto tempo vocês finalizaram, se vocês tiverem ideia. Então obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, abraço!